Oi galerinha, esse é um vídeo curtinho só para mostrar o nascimento dos filhotes da nossa cachorrinha Amora. Quando eu comecei a filmar já tinha nascido o primeiro filhotinho, que é esse branquinho. Galera, eu não consegui filmar tudo porque eu estava ajudando a Amora, ela estava tendo dificuldade, mas aí já tinha nascido o segundo, que foi esse marronzinho. Muito lindinho, né gente? Ai, muito emocionante. E eu estava com dó também da Amora. Ei minha mamãe, três bebês, meu amor. Um branco, um marrom e um preto. E morreu o primeiro. A gente não conseguiu salvar o outro, né? Do branquinho com o preto. É isso pessoal, esse vídeo foi só para compartilhar com vocês nesse momento especial. Tchau! 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 E aí